Tudo bem com vocês? Graças a Deus! Hoje, quarta-feira, terceiro dia da semana, nossa terceira aula. Hoje vai ser só uma aula, tá bom? De linguagem ou português. Vamos aprender uma nova letra. A letra T. Letra T. T de tatu. T maiúsculo e T minúsculo. T maiúsculo e T minúsculo. Tá bom? Letra T. Olha só, vim com o trem para mostrar a vocês, ó. Trem. O trem também começa com a letra T. Mas eu trouxe ele para a gente cantar uma musiquinha. O trem maluco. Quem sabe cantar essa musiquinha? Eu acho que a mamãe, o papai de vocês, o vovô e a vovó sabem também. É. Vamos lá, vamos cantar com a tia. O trem maluco quando vem de Pernambuco vem fazendo tchucu-tchucu até chegar no Ceará. Rebola, pai rebola, mãe rebola, filho. Eu também sou da família, também quero rebolar. Vocês sabem cantar essa musiquinha? Parabéns para vocês. Vamos lá. A letrinha T. Tem várias coisas que começam com a letra T. Alguém aí de casa sabe me dizer uma coisa? Muito bem. A terra também começa com a letra T, né? A terra. O que mais? O trem, a tia já falou. Tatu também, a tia já falou. Vou mostrar para vocês algumas coisas que começam com a letra T. Tá bom? Olha só. Isso é uma tigela. Tigela começa com a letra T. Muito bem. Olha só. O que é isso? Muito bem. Um tubarão. O tubarão também começa com a letra T. Vamos ver mais coisas? Olha essa. Quem sabe o que é isso? Tomate. A tomate também começa com a letra T. Isso aqui, ó. Tartaruga. A tartaruga começa com a letra T. E esse? Quem já viu um desse? Do que é um telefone. É. Muita gente não conhece, né? Muitas crianças não conhecem. Mas esse é um telefone. Mas esse é um telefone. Será que isso aqui também começa com a letra T? O que é isso? Uma tesoura. Parabéns. Vamos repetir com a tia. Letra letra T maiúscula, T minúscula, T maiúscula e a letra T minúscula. Vamos para a nossa tarefinha. Nossa tarefinha são nas páginas 121 e 122. Olha só. 121. Nessa daqui, o que é que vocês vão fazer? Ó, tem a musiquinha que a tia cantou para vocês aqui, ó. Do trem maluco. Peça a mamãe para cantar com vocês, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Vamos conhecer a letra T. Tia já mostrou, né? As duas letras T minúscula e a letra T maiúscula. Agora, cubra e copie. Vocês vão cobrir e vão copiar. Cobrir e copiar a letra T. Vamos para a página 122. Na página 122, tem esse círculo, tá vendo? O que é que vocês vão fazer no círculo? Vão colocar a letra T dentro do círculo. Aqui, ó. A letra T. Vocês vão desenhar. Tia vai mostrar a vocês no livro agora. Olha só. Essa página aqui, ó. O círculo que Tia mostrou. Escreva um T dentro da tenda abaixo. A tenda, vocês vão escrever, ó. Tenda começa também com a letra T. Então, vocês vão escrever aqui nesse espaço, a letra T. Circule as palavras que possui a letra T. Vocês vão circular. As palavras. Onde tem palavra com a letra T? Ó, essa de cima tem. Você vai circular. Vai procurar outras que tem a letra T e vai circular também. Desenha um objeto que começa com a letra T e em seguida escreva o nome. Vocês vão desenhar alguma coisa aqui, ó. Que começa com a letra T e vão escrever o nome aqui embaixo, dentro do quadrinho mesmo, só que embaixo. Se você desenhar uma tomate, né? Aí você vai colocar o nome embaixo. Tomate. Desenha um tubarão. Você vai colocar embaixo. Tubarão. Uma tartaruga. Um telefone. O que você desenhar, você vai escrever o nome embaixo, tá bom? Essa foi a nossa tarefinha. Tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.